Eu nunca entendi a alegria de ter um filhotinho antes de me graduar. Eu e minha colega de quarto estávamos no último ano da faculdade e depois que nos graduamos continuamos a morar juntas, só que em apartamentos diferentes, que ficavam próximos a um abrigo de animais que foi onde adotamos esse filhotinho bonitinho de gato. E chamamos ele de Príncipe, um nome carinhosamente baseado em O Pequeno Príncipe. Eu vou te poupar sobre os atalhos chatos, então olhem essas fotos! Olha como ele é fofo quando era filhote! Ah, ele continua super fofo ainda! Olha pra ele, eu tenho tanta vontade de apertar as bochechinhas grandes dele! Que gatinho lindo! Uma coisa que aconteceu que chamou muito minha atenção foi quando eu ouvi pela primeira vez e ele me viu de volta como se fosse um mascotinho de uma série de garotas mágicas por aí. Finalmente, eu estava a um passo de completar o meu sonho de infância de ser uma garota mágica. Só imagine, eu e meu vestido super fofo e mágico com o meu adorável ajudante do meu... O que você tá fazendo? Então, depois de passar um tempo considerável com o Príncipe, eu cheguei na conclusão que por mais que ele tenha uma aparência incrível de animal mágico, ele seria um péssimo mascote. Porque, por mais que ele tivesse a habilidade de falar e poderes mágicos, ele ainda é, na sua essência, um gato. Então, eu imaginei a minha super heroína hipotética tendo uma vida assim. Príncipe, eu preciso de ajuda! Como eu ativo meu bastão mágico? Muito bem, me escute atentamente. Isso é muito importante. O segredo para ativar seu bastão é... Príncipe? Pr... Príncipe? Pr... Príncipe, o bastão! É, é, eu sei, eu sei. Só segura aí que eu estou brincando com essa coisinha aqui agora. Príncipe, o meu radar está apitando. Alguém precisa da nossa ajuda. Mas eu estou no meio de meu cochilo. Príncipe, isso é sério. Eu não consigo me transformar sem você. A menos que você tenha whiskas aí consigo, eu não tenho intenção nenhuma de levantar daqui. Ok, amigos. Estamos quase lá. Se preparem. Espere! Hã? O que você está? Eu preciso limpar essa parte aqui rapidinho. Meu Deus do céu, agora? Claro. Isso é tipo super importante. Só um segundo. Você pode se limpar depois! A gente tem que ir! Então, talvez ele não fosse um bom candidato para o Mahou Shoujo. Mas ele consegue lamper essas partes. Eu notei que eu estou virando aquelas mães de pets que estão sempre enfiando foto dos gatos delas nas caras das pessoas. Tudo é legal e tranquilo quando você conversa com outras donas de gatos e vocês trocam fotos de gatos que nem doce. Mas é difícil lidar com pessoas que não entendem como você se sente sobre os gatos. Eles só não têm nenhum entusiasmo. Ei, Daitos! Daitos! Olha essa fotinha do príncipe! Emily, tu já me mostrou essa foto dele pelo menos umas 20 mil vezes. Dá um tempo. Eu sei, mas eu queria te lembrar o quão fofo ele é. Ele não é um doce. É, ele é da hora. Mas olha pra ele! Olha que carinha fofa! Eu vejo o tempo todo. Você não tem que me mostrar toda a foto dele. Ok? Olha o meu bebê! Olha pra ele! Olha pra esses grandes olhos hipnotizantes e me diz que ele não é a desgraça de gato mais fofo que você já viu. Quer saber? Ele é fofo. Mas eu te odeio. Eu nunca tive um filhote antes do príncipe, então eu não sabia como era ficar tão apegado no bichinho antes. E isso meio que me ferrou umas vezes. Calma aí, eu vou explicar. De um lado temos uma garota que sempre teve bichinhos. Teve ratos, gatos, furões, coelhos e um cão. Então ela já conhece o carrossel de emoções de amar e perder um animal. Então, numa noite no meu antigo apartamento, eu tava editando e o príncipe deitou perto do meu pé e dormiu. Numa certa hora daquela noite, bateu a hora da depressão. A hora da depressão é quando você fica mais tempo do que te havia acordado e começa a pensar em coisas que normalmente não pensaria. Ou porque a privação do sono tá batendo, ou porque tá muito escuro lá fora e você se sente mais sozinho. Sei lá. Tipo, uma hora você tá cuidando da sua vida, talvez fazendo o trabalho da escola ou algo assim. E quando você percebe, você tá às duas da manhã lendo sobre Titanic, porque a sua curiosidade mórbida pegou você e daí você chora. Já rolou com todos. Normalmente, quando bate a hora da depressão, é um sinal que eu deveria ir dormir. E a esse ponto eu ia desligar o computador e ir dormir. Mas eu tenho um vídeo importante pra fazer, então vou lá e revir a noite. Foi um erro. Eu lembro ter visto o príncipe dormindo no chão e começar a ter uns pensamentos. Um dia, eu viverei sem você. Você não tem nem um ano ainda. Mas um dia você vai ficar velha e eu vivenciarei a dor da perda de um animal pela primeira vez em minha vida. Eu não sei quando vai acontecer, mas não sei se tô pronta pra isso. Em alguma hora, no futuro, eu não serei mais capaz de olhar pra você com esses grandes e lindos olhos azuis. E eu não sei como vou lidar com isso. Eu te amo muito! Eu só quero que você seja feliz pra sempre! Então eu fiquei uns 20 minutos chorando em cima de um gato às 3 da manhã. Não me julga, tá? Todos passamos por isso. Ninguém é imune às horas de depressão, ok? É um fato. Tirando os pensamentos de mortes estranhos, ter um gato tá sendo uma experiência ótima. Quer dizer, tecnicamente ele é o gato dali, não meu. Mas a gente adotou ele juntas, então eu reivindico ele como uma segunda mamãe. Eu não sou mão de vaca. Eu vou nos jogos de futebol dele e eu dou pensão pra ele em forma de comida e brinquedos. E eu sempre o amarei. Mesmo que ele fizesse um péssimo ajudante. E eu sempre o amarei. E eu sempre o amarei.